Tá pra cima ali o Thor, vai trabalhando no Ground and Pound agora, os golpes de cima pra baixo, vem pra cima o Thor Silva, ainda com bastante tempo pra trabalhar, vem em busca do nocaute a fim de luta! Grande vitória do Thor! Silva vence o duelo no primeiro round!